Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje eu vou falar para vocês da primeira parceria que a gente fez com a editora, sim! A gente fez a parceria com a editora Apres, uma editora que publica bastante sobre relações internacionais, filosofia, política, ciências sociais, antropologia, história, enfim, tudo aquilo que a gente gosta. E daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês os cinco primeiros livros que nós vamos abordar aqui no canal, inclusive chamando os autores. Uma das autoras, inclusive, vocês conhecem muito bem, não vou nem falar de onde, né? E tem outros que vocês conhecem provavelmente por terem estudado, lido artigos. Além disso, uma das autoras que nós vamos chamar novamente no canal é conhecida por aqui, por conversar conosco. Já aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fer e as do no canal, que aparecem para vocês tanto na descrição quanto no card final. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer nos apoiar, nós temos duas formas de patrocínio, de ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo gratuito de combate às fake news e divulgação científica no Brasil. A gente tem tanto o PicPay quanto o Catarse. Você pode contribuir com desde cinco reais e já fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, conversar com a gente, até o valor que você puder. Então, se você puder contribuir e apadrinhar nosso canal, fica aí o convite. Para aqueles que não podem, compartilhe e manda para todo mundo que a gente fica muito feliz. E o primeiro livro? De quem será? Eu já dei uma dica. Pois é, vocês já conhecem, né? Fernanda Petenar Manhota. O livro As Ideias Importam, um excepcionalismo norte-americano no alvorecer da superpotência, inclusive com o prefácio do embaixador Rubens e Cúpero, que já veio aqui no canal também. Esse livro que é resultado da dissertação de mestrado da Fernanda e eu vou conversar com ela sobre o livro muito em breve. Então, provavelmente, na próxima semana ou na outra, já vai ter o vídeo aqui do primeiro review, da primeira conversa dos autores publicados na editora Apres. Segundo livro é de alguém que também já veio aqui no canal, uma amiga muito querida, que é a Tatiana Berranger. O livro dela é a burguesia brasileira e a política externa dos governos FHC e Lula. Olha só, tem uma capa super bonita, né? A Tati, amiga querida, já está convidadíssima para gravar conosco sobre esse livro, tá? É um livro super legal, eu já li, eu já tinha o livro, então, obviamente, fica a dica. Apoiadores vão fazer parte de um sorteio restrito com dois livros que serão sorteados entre todos eles. Os demais nós vamos sortear entre todos os inscritos do canal em breve lá no Instagram. Terceiro livro também é de um amigo nosso, pois é. Ele assistiu a minha defesa de mestrado, eu lembro com muito carinho, que é o Robson Coelho Cardoc Valdez. O livro dele é Política Externa e a Inserção Internacional do BNDES no governo Lula. É um tema super importante, inclusive porque muita gente fica espalhando fake news, não faz a menor ideia do papel que o BNDES teve em apoiar uma série de empresas. E nesse livro ele retrata justamente a importância desse banco como forma justamente de catalisar uma política externa muito específica que ocorreu no governo Lula. Então, Robson, já está convidado, vamos gravar, vai ser um prazer conversar contigo. Vocês acharam que não tinha mais convidado? Voltando aqui para o canal? Pois é. Vanessa Braga Martiasic, a nossa amiga, queridíssima, colega lá na faculdade que a gente dá aula. Olha só, esse livro é lindo, é o Salvador, da Guerra à Paz. A carpa está muito bonita, eu sei que é uma especialidade da Vanessa, ela estuda a América Central, América Latina, as missões de paz. Então, vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa sensacional com a Vanessa. Só vem. Queremos você aqui no NCC novamente. E o último, uma das autoras é uma amiga nossa de longa data, também americanista, só que nesse livro aqui ela foi para outra vertente. Inclusive, já escrevi junto com ela, pessoa super competente, muito querida e que está precisando voltar aqui para São Paulo, mas depois da pandemia, né? Que é a Érica Simone Almeida Resente, que publicou junto com a Graziella do Mar da Silva. O livro é esse aqui, Entre a Rússia e a União Europeia, os países bálticos e o desafio da reconstrução das identidades nacionais após o colapso da União Soviética. Eu achei a capa maravilhosa também. A APRES está arrasando nas capas, nas publicações, porque é só gente muito boa, a gente conhece 90% dessas pessoas que estão aqui, além de serem amigos nossos, gente próxima com quem a gente tem contato, que já veio aqui no canal. Já estão convidadíssimos também para vir aqui no canal, conversar conosco, para a gente fazer uma divulgação do livro, trocar uma ideia. Esse tema é super interessante. Foi um grande spoiler, né? Vamos falar a verdade do que a gente já está preparando de novidades esse ano. Então a gente agradece imensamente à editora APRES por ter confiado no nosso trabalho. A gente está lendo com muito carinho todos os livros e lembrem-se, nós faremos sorteios entre os apoiadores e entre os nossos inscritos lá no Instagram. Fica de olho. Para você não perder nada, você já pode fazer o seguinte, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o seu like, seu comentário, já aproveita, já está aí. Mas além disso, segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Ferguias do canal, no Instagram, no Twitter, no Facebook, que a gente vai interagir com vocês também e vocês vão ficar sabendo também quando acontecerem os sorteios. Valeu então, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!